Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um conversor de áudio digital para analógico. Com ele nós vamos conseguir utilizar essa saída óptica aqui da TV com o LCA. Isso porque tem o conversor que vai entrar aqui com o cabo óptico e nós vamos conseguir ter a saída RCA. Aqui também vem a fonte de alimentação dele, ele precisa de uma fonte para ser alimentado e o cabo RCA e também o cabo de entrada e saída óptica. Vamos conectar o cabo de entrada e saída óptica. Pronto. E aqui vocês podem ver que a saída é por luz mesmo. E vamos conectar agora aqui no nosso conversor. Pronto. Agora vamos conectar a fonte na energia. Se ficar um pouco ruim, me perdoem que estou gravando e conectando os cabos ao mesmo tempo. Pronto. Já está ligado. Agora vamos colocar os cabos RCA. Vermelho no vermelho. Branco no branco. E já está conectado ao nosso som. Nossa TV já está ligada. Vou colocar aqui o pendrive para tocar um som. Aqui está muita zoada hoje. Vocês me perdoem. Ignora aí a zoada de fundo. Pronto. Vou tocar a música. Aí no caso o som vai ter que estar na entrada auxiliar. Vocês podem ver que já está funcionando. Pronto. Pronto. Desliguei o som. E é isso aí. Espero que vocês gostem. Se gostou, curta. Se no canal. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.